Fala galera, quem fala com vocês é o Márcio Reiser E hoje iremos falar desta belezura da Márcio Reiser Mas antes, inscreva-se em nosso canal, hein? Olha o toque da musiquinha Ok, vamos lá! Vamos fazer o nosso unboxing desse radar Speaker Cab Simulator Muitas pessoas falam que ele é o milagroso Porque ele tem várias oportunidades de você timbrar a sua guitarra Ou seu contrabaixo em qualquer lugar, em linha, em cubo E ele vem bem legal nesse kit, hein? Vamos ver aqui onde que é Olha, olha aqui o kit, ó Esse lado vem a fonte original e esse aqui é o pedal, hein? Vamos tirar aqui, ó Vamos mostrar pra vocês Aqui, olha, vem a fonte dele A fonte junto com o manual E o pedalzinho aqui ao lado, ó Bem bacana, hein? Gostei demais! Agora vamos abrir nosso pedalzinho Bem bacana Vem todo no sistema Márcio Olha só, hein? Que bacana esse pedalzinho, hein? Vem com o colantinho Dentro dele, a caixinha E o plastiquinho E o milagroso apareceu Radar Speaker Cab Simulator da Mór Ele possui ranhuras ao lado deste botão Pra você tá mexendo com o pé Na parte de trás dele Ele é alimentado por uma fonte original de 12 volts E aqui também ele tem uma entradinha USB Que dá pra você baixar o software dele no site oficial E instalar que dá pra você mexer mais facilmente na sua tela do seu computador Dá pra você importar e exportar bancos Salvar bancos Ele possui uma saída P10 e uma saída Fone Este pedalzinho possui 30 modelos de simulações de caixas E possui 11 modelos de microfone Dentre eles, Shure, Sennheiser, AKG, Neumann Dentre outros maravilhosos São 36 bancos que dá pra você gravar a sonoridade que você quiser Bem, chegou a hora de mostrar o tanto de coisa Que este pedalzinho compacto tem pra gente Tanto pra guitarra quanto para o baixo Mas estarei mostrando as principais funções para o contrabaixo Não sai daí não, tem muita sonoridade pra nós Fica aí hein Bem, agora chegou o momento de mostrar os presets de fábrica Dessas caixas maravilhosas da Ampeg e Fender Então, primeiro exemplo É um alto-falante de 15 da Ampeg Vamos lá então Vamos ao outro Um de 15 com sub Bacana hein Agora 4 de 10 sem o sub Agora 4 de 10 com o sub Ampeg Agora a clássica 8 alto-falante de 10 Pish, pancada hein Agora é o Fender Bassman 59 Vamos ao outro Vamos ao outro Dá pra usar tranquilamente em linha Que seu som vai ficar bacana Bem galera, então o nosso microfone devidamente montado Na boca do nosso alto-falante Ampeg ali Do nosso cubo Vou mostrar pra vocês também Também que ele resolve muito bem Bypass pra vocês sentirem Radar Ó, vou desativar agora A caixa, tá? Ó, pra vocês sacarem Vou tirar a caixa Desligada a caixa, tá? Então desligada a caixa Off Volto Ó, que legal Volto Mais uma Mais uma Né, o utilizador também está desligado Vou deixar ele ligado O equalizador Deixar ele ligado No baixo, ó Gráfico do baixo Que é a frequência 50 120 120 360 360 800 E 4K Tá? Então eu deixei ele ligado Vou agora Vou salvar, ó Dou uma vezinha No User 30 Beleza Save Salvadinho Então beleza Só aparece esse Essa caixa aqui Porque a caixa está selecionada Mais a caixa está desligada Como vocês podem ver aqui Tá só o Power Amp ligado E o encruzador ligado Olha só Bypass Bacana, né? Ó Então vamos lá Vamos agora mexer Pra gente timbrar Ó Tô com uma válvula 6L6 Quero uma válvula mais potente Olha que legal Quero um agudinho mais Vou pra próxima página Que a caixa está desligada Então eu pulo ela E voo pro equalizador Ó Então eu tô nos 50 Hz Vamos com um pouquinho De 50 Hz Muito da hora, hein? Vamos pôr então agora 800 Né? Frequência de 800 Muito da hora, hein? Agora eu vou lá no Save Deixar sal pra vocês Sacarem a diferença Do Bypass Com ele Ó Agora o Fender Bassman 59, hein? Então vamos apertar Um pouquinho Espera Entrou na página Para a gente estar alterando as coisas, tá? Como eu falei já para vocês Ele também Além de possuir caixas de som Né? Específico para o contrabaixo E para a guitarra Nesse caso Estamos testando Para contrabaixo Né? Ele também tem o Power Ampli, ó Como vocês podem ver Aqui tá Essa partinha azul aqui, ó Eu vou para um lado Para o outro E ele vai selecionando, tá? Eu selecionei Power Ampli Então ele está On Então agora eu aperto em cima dele E ele muda de cor Para eu estar alterando, ó On E Off Olha que lance louco esse pedal, hein? Então você também Aqui embaixo é o Tube Você seleciona válvulas Olha que espetáculo, ó Olha que legal, cara Ó, A6L6, ó Nossa, fantástico E aqui você escolhe A sua melhor opção, né? Ó, eu curti essa Que dá um pouco mais de grave, tá? E aqui embaixo é o Input Mesma coisa Você aperta uma vez Para selecionar, tá? Você entra Presence Output também Aí você quer mudar a página Você vai no Next E muda a página Olha que legal, ó Aqui você tem a página De simulação de caixa Caixa ligado Pressiona, né? Para a gente estar mexendo nela E caixa desligada Aqui só está funcionando O Power Ampli, né? E a equalização Sem a caixa, ó Ó, Off E aqui eu escolho as caixas Nesse caso Está escolhida aqui A Bassman 4 De 10, hein? Então, beleza Aqui nesse lugar Que você seleciona As caixas que você quer Já está o nosso Bassman Aqui é O tipo do microfone A gente está usando aqui, ó Um microfone AKG, ó Vamos selecionar os tipos de microfone Para você sacar, ó Olha que da hora Ó, esse daqui é um Sunrise Esse daqui é o SM, ó lá S57 SM58 Muito da hora, né? Você escolhe o microfone Que você quiser aqui, ó Vou deixar esse SM58 Que eu gostei muito Aqui é o volume do microfone Olha que da hora Aqui é a posição do microfone Na boca do alto-falante, ó Zero é praticamente No centro do alto-falante, ó E eu pressionando ele Vou chegando O microfone Para a borda do alto-falante, ó Centro E borda Muito legal, hein? Agora aqui Esse último de baixo Aqui é a distância Do microfone Vamos lá, então Aqui está zero Colada na boca do alto-falante, ó Então eu vou chegando ele Para trás, ó Muito bacana, né? Dá até uma ambiência Agora eu vou para outra página São três páginas, ó Certo? Essa última página aqui São os equalizadores, ó Nessa opção aqui Eu estou usando um equalizador gráfico de baixo Tem equalizador gráfico de baixo E equalizador gráfico de guitarra E desligado, tá? Então eu vou deixar no baixo Ou no paramétrico E esse último aqui É uma coisa importantíssima É o high pass Ou seja, low cut Você corta as frequências Que sujam o som de grave Nesse caso aqui está alto Ou seja, não está com corte Mas eu quero que ele corte, ó Então eu vou querer que comece do 100 Hz, ó Olha lá Do 100 Hz Então eu faço uma leve curva Do 100 Hz para trás E com isso o baixo fica bem mais definido Muito legal, né? Então você escolhe, ó De 100 Hz Você vai querer subir, ó Aqui só está passando até 500 Hz Muito legal E esse outro lado aqui, ó É o low pass Ou seja, só passa os graves Então eu vou cortar os agudos, ó Para outro lado Ele vai cortando, ó Olha que legal Só passa o que você quiser Eu vou deixar lá Ele corta até 3000 Hz Ou seja, 3 casos Muito interessante E aí então você acabou de fazer os teus cortes, né? Vou no save Pressiono uma vez Tá? O preset que você quer Ah, eu quero no 30 Eu quero no 31 Deixa no 30 Pressiona de novo Vai no save Segura Salvado Bonitinho Vamos ver a diferença? Para eu chegar no bypass Eu seguro Ele entra e bypass Tá? Totalmente flat O meu contrabaixo na placa de som Agora O meu simulador do Fender 4 de 10 E uma coisa também bacana, galera É que ele tem umas flechinhas Que ele dá um nível de saturação Quando tá muito alto Quer ver, ó? Ah lá, ó Percebeu aqui, ó? Porque ele é bom pra caramba Agora, true bypass Ou bypass eletrônico com buffer Vamos ver isso, hein? Vamos deixar em bypass Bypass Vamos desligar a fonte, hein? Vamos ver o que que dá Desliguei a fonte E por incrível que pareça O pedal é true bypass E aí, pessoal? Quanta coisa, hein? Nó Dá pra fazer a sonoridade do teu sonho É só ter paciência Mexendo Salvando E bem bacana esse pedal Custo-benefício Fantástico E não dá pra sair Pra tocar com várias caixas Uma Fender Uma Ampeg No seu carro Não tem Isso daqui Pra quem toca em linha Pra quem grava É fantástico, galera Lembrando que este produto Você também encontra Na loja Nova Musical E pra você Que ficou até o fim Desse vídeo Não esqueça De se inscrever Em nosso canal E deixe o seu like A sua opinião É muito importante Para nós E chegamos ao fim Deste review Fica aí com vocês Nosso forte abraço De toda a equipe Base Tube E até o próximo Review, lad